Bom pessoal, esse aqui é o nosso fogão foguete, já tá, aqui você pode fechar, né, e é que o fogo tá bem baixo aí, né, tá tudo fechado, né, vou abrir ele aqui, ó, quanto mais você abre, mais o fogo sobe, ó, ó, você fecha o fogo diminui, tá vendo, ó, abre, fogo cresce. Então isso eu chamo de fogão foguete, é isso aí pessoal, se eu quiser, espero que vocês gostem aí do vídeo aí, né, deixa o like lá, né, e se quiser assista o vídeo pra poder aprender como é que se faz, beleza, é isso aí que é chamado fogão foguete, né, esse aqui eu fiz pra minha esposa, a dona Maria tá aqui filmando também, aí ó, ela filmando aí. Que grande, amor, ela correu, né, da Maria agora não quis ficar não, só tá os pezinhos dela aí, ó, mostrando os pés, ó lá, ela lá, ó. Fala galera do YouTube, hoje a gente vai fazer um vídeo hoje de fazer o fogão foguete, né, bom, é, o meu fogão aqui vai ser o seguinte, ele vai ser 150 milímetros de diâmetro, né, então, vou mostrar pra vocês aqui como se corta as peças, aí, e a gente vai, vai trabalhar no fogão. O vídeo vai ser meio longo, mas a gente vai tentar explicar de a melhor forma pra poder você conseguir fazer o seu fogão, beleza? Ele é um fogão muito econômico, né, e muito rápido, então por isso que eu falo que é um fogão foguete. Vamos, vamos, vamos embora pro vídeo lá, ó, vou mostrar pra vocês aqui as peças, como é que é cortado, ó, beleza? Ó, você vai precisar de um fogo, né, aí você vai precisar de um lápis, não olha o tamanho do meu lápis, mas é um lápis, e, lixadeira, é, trena e a lixadeira, pra você cortar ela em um ângulo certo, beleza? A primeira parte, pessoal, a gente corta, esse meio aqui, ó, ele foi cortado aqui, ó, com 50 milímetros, é, 50 centímetros, né, quer dizer que dá 500 milímetros, né, nessa parte. O diâmetro dele que eu falo que é 150 milímetros, é porque aqui, ó, aqui, ó, ele dá 15, você vira ele aqui, ele dá 15, beleza? Não sei se dá pra vocês verem aí, mas acho que é aqui, ó, 15, 15 milímetros aqui, ó. Então por isso que eu falo que ele é 150 milímetros, ó. Então a parte que vai ficar pra cima aqui, aonde vai receber, receber a panela, aqui, ó, aonde vai receber a panela aqui, ele tem 500 milímetros, né, então quer dizer que é 50 centímetros, beleza? Como ele é um fogão que vai ficar bem, o ângulo, o ângulo da, que é 750 milímetros de diâmetro, então essa parte aqui, ela foi cortada com 30, com 30, né, ó, 30 centímetros. Daqui, dessa parte, aqui, ó, né, da fase aqui, ó, aqui, 30 milímetros. É, 300 milímetros, né, então quer dizer que é 30 centímetros. O que é que eu teria que ter feito? Como ele é grande, eu deveria ter deixado ele aqui, pelo menos com 40 milímetros, mais 10, com 40 centímetros, pelo menos mais 10 centímetros aqui de tamanho, né, não deixei. Mas eu tenho a peça aqui, vou fazer a emenda e depois vou mostrar pra vocês. Bom, o ângulo que ele é cortado é 45 graus. Você fecha, igual esse meu aqui, ele era, era duas partes aqui de chapa em U, né, se chama chapa em U. Então, eu peguei, cortei duas partes iguais, né, de duas de 50 centímetros, duas de 30, né, e juntei uma parte com a outra. Faz de conta que isso aqui são duas de 30. Juntou, né, então cada parte dessa aqui tem 7,5, cada parte dessa tem 7,5, juntou, então quer dizer que dá 15 centímetros, centímetros, então 150 milímetros, é isso aí. Então, eu juntei as partes aqui, ó, foi só que eu dei só a ponte de solda, depois tem que fechar aqui de solda, porque ele não pode passar. Juntei as duas partes, peguei o esquadro, coloquei em 45 graus, você pode ver aqui, ó, colocou aqui no 45 graus, ele vai dar o corte perfeito aqui, ó, que é o dos 45 graus, ó. Risquei, cortei, né, 45 graus essa peça, como aí, ó, 15, é, 7,5, com 7,5 deu 15, né, então coloquei junto, cortei, 45 graus. Essa peça aqui é a de 30 centímetros, daqui e aqui, mas eu podia ter deixado ela maior um pouco, como o fogão, como aqui é 15 centímetros de diâmetro aqui, ó, na boca, eu podia ter deixado com 45, é, com 40 até 45 centímetros, se eu quisesse. Aí eu deixei ele com 30, mas é tanto que eu trouxe uma parte aqui que é pra eu poder fazer a emenda aqui, porque ficou, ficou meio curto, beleza? Aí você vai pegar essa outra parte aqui, ó, aí você vai fazer a mesma coisa, ele é 15 aqui de diâmetro, né, 30 de tamanho aqui, ele vai dar 30 de tamanho aqui, ó, 30, né, deu 30 aqui, ó, 30 centímetros, aqui é onde é que tá meu dedo. Aí você vai cortar 45 graus daqui e 45 graus daqui. Então, quando você coloca pra cortar os 45 graus, aqui, ó, ó, então você vai cortar 45 graus até no meio, aí você vai inverter ele, vai cortar mais 45 graus até no meio de novo. Aí ele vai fechar aqui, ó, fazer esse triângulo aqui, né, 45 graus. A peça de 50 também foi cortada em 45 graus, só que de fora a fora, ó. Foi cortada de fora a fora, 45 graus, beleza? Aí, ó, 45 graus. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar essa parte aqui, vamos colocar ela aqui, né, e vamos pegar essa outra parte, ó, e ele vai fechar a 45 graus. Beleza aí, ó, 45 graus. Aí você vai colocar no esquadro certinho, né, vai colocar aqui no esquadro, ó, bonitinho, ó, bonitinho no esquadro aqui, ó, igual deu aqui, ó, no esquadro, e vai pontilhar de solda, né. Depois que você pontilhou ele de solda, você vai pegar essa parte que foi cortada. 45 do lado, 45 do outro, sobrou isso aqui. Então, essa parte, ela é encaixada aqui, ó. Ó, beleza? É isso aí. Então, essa parte aqui que eu te falei que eu sei que ficou pequena, por que que eu falei que ficou pequena, ó? Como eu vou colocar aqui, ó, aqui nós vai ter um regulador de pressão, nessa boca aqui, ó, um regulador de pressão aqui. Então, ficou muito curto aqui pra eu colocar o regulador de pressão. Então, eu vou colocar mais 10 centímetros aqui, e ele vai ficar por aqui, assim, mais ou menos. Aí eu vou colocar o regulador de pressão. O que é que eu vou fazer agora? Vou soldar aqui, aqui, fechar, bonitinho, beleza, tal, soldar tudo bonitinho, aí depois volto pra mostrar pra vocês. vocês, aqui, ó. Vocês viram que, aqui, ó, eu preciso de ter um corte. Aqui, aqui, né? Olha só. Eu peguei essa boca aqui, coloquei ela aqui, ó. Aí você vai olhar de dentro, você vai enxergar aqui dentro, ó. Deixa eu tentar virar ela aqui, ó. Você vai olhar de dentro aqui, ó, os 45 graus, 45 graus. Você vai riscar aqui dentro da boca. Não vai dar pra vocês verem direito, não, mas, ó. Lá onde é que a parte, essa parte aqui em corte lá embaixo, lá você vai riscar, riscar, riscar pra você cortar. Riscou, aí você vai cortar. Ó o risco aqui, ó. Dá pra vocês verem o risco, ó. Tá vendo? Então, eu vou cortar isso aqui, cortar aqui. Esse pedaço eu vou tirar. Tirei esse pedaço. Esse aqui eu vou cortar aqui. Cortar aqui. Pegar esse pedaço aqui, que eu vou tirar daqui. Vou emendar ele aqui. Pra quê? Pra nós fazer a nossa grelha, né? Essa parte aqui vai abaixar. Emendado uma com a outra, então vai abaixar, vai ficar aqui. E ela vai ficar tipo isso aqui, ó. O ralozinho pra cinza cair pra baixo. Que nós vamos colocar o fogo aqui depois. Eu vou te mostrar pra vocês como é que fica. Beleza? Então, eu vou cortar aqui, cortar aqui. Tirar esse pedaço desse outro aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Tirar aqui, ó. Depois volto pra mostrar pra vocês como é que fica. Beleza? Lembra, pessoal? Eu que eu falei pra vocês, ó. A primeira parte que fica virada pra cima, que eu ia cortar aqui, ó. O pedaço aqui, ó. Tirei o pedaço. Aqui, ó. Mostrar pra vocês que ele era aqui, ó. Retirei ele daqui, né? Pra nós fazer a emenda nessa parte aqui. Então, ó. Cortar aqui, cortar aqui. Rebaixar ele. Emendar a outra parte aqui pra ele poder chegar aqui embaixo. Pra fazer a grelha aqui, onde é que vai parar a cinza. Parar a brasa da cinza. Separar a cinza da brasa. Beleza? Então, vou pausar o vídeo aqui. Bom, pessoal. Aqui nós fizemos o nosso segundo corte aqui, né? Que é onde eu mostrei pra vocês lá quando você coloca aquela peça de 45 mais 45. E aí, você faz um corte aqui, outro aqui. E aqui você para, né? Você não corta essa parte. Tá arriscado. Que é aqui nós vamos fazer a emenda. Tá vendo? Na hora que chegar lá, ele vai dar uns 45. Vai dar uns 45 lá. Vai fechar lá. Quase fechar, né? Vai deixar só uma boquinha lá onde é que a cinza vai descer. Beleza? Então, agora eu vou fazer a emenda aqui, ó. Vamos poder mostrar pra vocês, ó. Eu vou ter que fazer essa emenda aqui, ó. Então, eu vou fazer na solda aqui. É simples, né? Vou pontilhar aqui, beleza, aqui. E depois fazer os rasgos e já mostrar pra vocês ele já dobrado aqui. Ok? Vou pausar o vídeo aqui de novo. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver aqui, ó. A gente já fizemos a nossa emenda, né? Aí, ó. Agora eu vou furar pra dividir a grelha e aí depois volto com a grelha aqui pronta aqui com a passagem de cinza pronta. Beleza? Bom, pessoal, nós aqui nós já fizemos a nossa grelha, né? Aqui foi onde eu emendei a chapa que eu falei pra vocês. Dobramos aqui e deixamos mais a emenda aqui embaixo. Meio centímetro pra baixo da beirada aqui, né? A grelha está pronta. Vou fazer a montagem de cima aqui, né? E a emenda aqui que eu falei pra vocês que eu ia fazer a emenda aqui. E a solda daqui da beira que ainda está tudo em aberto ainda está só pontilhado. Aqui, ó. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Beleza? Bom, pessoal, aqui eu já como eu falei com vocês eu estava fazendo a grelha até esqueci. Deixei passar um pouco. Fiz a grelha aqui, né? Desci ela pra baixo soldei na ponta de baixo lá mais ou menos um centímetro, né? Aqui ela fica beirando aqui assim mais ou menos, né? Aí eu falei com vocês que eu ia fazer a emenda que ela tinha ficado pequena. Então eu fiz a emenda aqui, ó. Né? Fiz a emenda pra crescer mais onde é que nós vamos colocar aqui a negócio pra comandar o ar. Então eu peguei aquela peça de de 50 centímetros que ela dá aqui aqui deu 50 centímetros, né? Aí juntei com essa parte que é de baixo que tem a a gradezinha, né? Que tem essa gradezinha. Elas todas as duas eram em 45 graus você lembra que eu mostrei pra vocês que era em 45 graus né? Aí coloquei elas aí Bom agora ficou o buraco aqui, ó. Vocês lembram que eu falei com vocês que aqui, ó na hora de vocês cortar a figura aqui, ó por dentro aí você coloca a peça no ponto mais ou menos, né? Risca por dentro e depois tira os pedaços e faz a gradezinha Então agora nós vamos fazer aqui o vamos pegar a peça nossa que era 45 com 45 e ela ia ficar aqui essa ponta diagonal assim, né? Então agora nós vamos montar ela nós vamos montar ela aqui, ó vamos montar ela aqui, ó vamos colocar ela assim alinhar o máximo que puder, né? Aí eu vou pontilhar aqui de solda agora Ela tá no máximo alinhamento que deu é isso aqui Beleza? Aí eu vou pontilhar aqui e volto pra mostrar pra vocês aí Bom, pessoal igual vocês podem ver já tá pontilhado aí o nosso fogão Tá vendo? Já tá pontilhado, né? Aqui é a parte onde vai sair a cinza, né? E aqui vai ter o regulador de pressão Aqui é onde é que vai entrar a lenha Aqui, ó vai entrar a lenha, né? E aqui aonde vai ser a chapa, né? Aonde vai aqui que vai sair o fogo Beleza? Eu vou soldar tudo isso aqui agora Tá só pontilhado Soldar Vou fazer a parte cortar os requadres aqui Tanto daqui como daqui do regulador de pressão A tampa e o regulador de pressão E aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou aqui essa parte Vou soldar Vou lixar Depois volto Não tem nada demais aqui do que vocês estão vendo aqui já Beleza? Ah, não sei bosta Agora nós fizemos toda a solda né? Vou dar ok Agora Todo soldado Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colocar aqui o regulador de pressão, né? É uma chapa assim, ó Vou cortar um aqui pra dar certo aqui, sabe? Vamos regular lá Vou fazer um aqui pra poder abrir e fechar Lugar de pôr a lenha, né? Abra E fecha Se você quiser pra fechar Vamos colocar os pezinhos e fazer a grade Gradei aqui em cima Bom, vocês viram como é que foi feita essa parte Agora eu vou fazer Vou fazer aqui a baba, né? Regulador de pressão aqui A tampa daqui e a daqui A hora que eu estiver soldando eu mostro pra vocês de novo Beleza? Bom, pessoal Aqui nós já está com os dois tampos cortados, né? Meio feio aqui mas depois na hora que ajeitar o outro tampo que esse aqui é do regulador de pressão né? Do ar Regulador de ar Você tem que fazer um X nele pra você achar o centro, né? Aí fica mais fácil você achar o centro e esse aqui é onde é que vai passar um ferrinho aqui atravessado e esse furo aqui é pra gente conseguir acertar a solda, né? E esse aqui é da tampa da lenha, né? com essa dobradiça colocar aqui nessa posição aqui pra não ser abrindo e fechar pra você pular se a madeira estiver grande deixa aberta se a madeira estiver pequena o ferro economiza mais ainda beleza? agora eu vou soldar agora eu vou soldar isso aqui fazer a outra peça daqui tem um cabinho aqui também ainda pra gente pegar com a madeirinha com o ferrinho pra ele levantar pegar pode estar quente na parte de baixo aqui também vai ser a mesma coisa o ferrinho vai estar atravessado aqui vai sobrar uma ponta aqui pra colocar um pedacinho de madeira beleza? eu vou pausar o vídeo aqui e volto depois bom pessoal igual falei pra vocês né? a tampa aqui nós colocamos aqui onde é que vai colocar a lenha aqui a a peça a peça onde é que vai onde é que é o regulador de ar né? você agora regula aqui aqui tá no máximo aí você regula fecha todo o ar aqui aumenta aqui diminuiu beleza? aqui a tampa né? onde é que eu rompo a lenha né? coloquei os cabins pra ficar na hora que tiver que a gente não tem a mão ó peguei uns pedacinhos de cabo de vassoura e cortei e fiz isso aí ó aqui ó eu fiz nossa nossa grade né? que é onde é que vai a panela vai pegar né? coloque aqui ó encaixou é isso aí que é o fogão agora eu vou colocar uns pezinhos nele aqui ó vou colocar uns pezinhos nele aqui pra ficar mais altinho porque fica muito baixo no chão aí passa pouco ar então eu vou colocar uns pezinhos nele pra ele ficar mais alto um pouco e aí vai ficar legal eu volto daqui a pouco com o restante do vídeo aqui é simples os pezinhos aqui ó aqui se a gente coloca isso aqui ó tá vendo? a travessinha aqui é só uma travessinha aqui mesmo né? um aqui e outro aqui embaixo aí eu vou soldar ela aqui e depois eu volto com o restante do vídeo beleza? bom pessoal aqui agora ó pra colocar uns pezinhos nele no fogão aqui eu falo que ele é o fogão foguete né fogãozinho foguete então tá pronto o fogão é isso aí não faz arte bicho doido bom pessoal esse aí é o fogão né como que ele ficou né vou virar a câmera aqui não vai virar não mas é isso aí pessoal ó esse é o fogãozinho né como é que ficou o etope de linha ó né o regulador de ar né aqui beleza aqui a tampa né onde a gente vai enrotar eita aí a gradinha né onde vai pôr o fogo beleza ó vem Obrigado.